Quais são as leis que protegem os direitos e deveres de pessoas que trabalham como entregadoras nos aplicativos? Oi, eu sou o João Guilherme Lacerda e fica por aqui para entender as propostas de lei para regulamentar o trabalhador autônomo por plataforma. Nessa segunda-feira, o cabo da Polícia Militar, Roy Martins Cavalcante, foi acusado de atirar no entregador Newton Ramon, após se recusar a ir até a portaria do prédio onde mora para buscar um lanche. O episódio aconteceu na Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. Segundo informações, Newton tinha ido fazer a entrega do lanche de bicicleta. Como o PM se recusou a ir buscar o pedido, ele acionou o protocolo de devolução da encomenda e voltou para a loja na Praça Saiki. O policial foi atrás dele e os dois discutiram. Desde então, vídeos sobre o caso circulam nas redes sociais, o que tem gerado diversas discussões. No mesmo dia do ocorrido, o presidente Lula chegou a dizer que vai encher o saco do iFood para regulamentar o trabalho dos entregadores. Mas antes de falar as propostas do governo, vamos entender quais as dinâmicas que já regulamentam os trabalhadores vinculados ao iFood. A empresa é a principal plataforma do setor de entregas no Brasil. Existem dois tipos de cadastro para entregadores. Nuvem e operador logístico, UOL. Na primeira modalidade, o cadastro é realizado diretamente no aplicativo e as pessoas atuam na plataforma de maneira independente. Ou seja, tem autonomia para fazer as entregas quando quiserem, com flexibilidade para trabalhar nos horários e nos lugares que desejarem. Além da possibilidade de atuar em outras plataformas. Já a UOL é uma empresa com quem o iFood possui um contrato de intermediação das atividades de entrega dos pedidos realizados pelos consumidores finais. Diferentemente da nuvem, o operador logístico combina com os entregadores para que eles trabalhem em locais específicos, como shoppings e horários determinados, como os de alta demanda. Os entregadores que trabalham na modalidade OL são administrados por essa empresa, que é responsável por definir a dinâmica de trabalho. Além disso, vai repassar todos os valores recebidos pela entrega, incluindo as gorjetas. Em 2022, a empresa Entregou foi criada para aprimorar a gestão de logística e padronizar as práticas com os operadores. Nesse novo modelo, que ainda não está disponível em todas as cidades, a empresa interessada em virar franqueada será responsável por definir com os entregadores seu formato de atuação. A ideia é que as bases tenham banheiros, espaços para descanso e recarga de celulares. E quem não quiser atuar desse modo pode migrar também para a modalidade nuvem. 75% do total de entregadores do iFood trabalha através da modalidade nuvem, ou seja, sem vínculo empregatício. Uma pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Locomotiva mostra que dois em cada três entregadores preferem o formato de trabalho atual, em vez de modelo de trabalho como entregadores com carteira assinada. Mas assinar a carteira dos trabalhadores de aplicativo não é bem a proposta do governo. Na última segunda-feira, foi enviado ao Congresso um projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo. O PL é de regime de urgência e introduz uma nova figura, a de trabalhador autônomo por plataforma, afastando o vínculo de consolidação das leis de trabalho, a CLT. Caso o texto seja aprovado pelos parlamentares, os motoristas receberão um valor mínimo pela hora trabalhada e, junto com as empresas, contribuirão com o INSS. Assim, serão segurados pela Previdência. Porém, por falta de acordo com empresas como Mercado Livre, iFood e Rappi, o texto não tratou do trabalho de entregadores. Ao assinar o projeto, Lula criticou diretamente o iFood por, segundo ele, não querer negociar para que o projeto chegue aos entregadores. Em contrapartida, a empresa se manifestou, dizendo que participou ativamente do grupo de trabalho trepartite, o GT, e negociou um desenho regulatório para os entregadores até o seu encerramento. A empresa reforça que apoia, desde 2021, a regulação do trabalho intermediado por plataformas e busca uma regulamentação para delivery que atenda às particularidades e necessidades diferentes dos motoristas. A pesquisa do IBGE de 2023 indica que o país tinha 1,5 milhão de pessoas trabalhando em plataformas digitais. Do total, 778 mil exerciam o trabalho principal por meio de aplicativos de transporte de passageiros. O número não inclui quem tem outra ocupação e atua nos fins de semana como motorista de app. Enquanto isso, em Fortaleza, na Paraíba, por exemplo, já existem leis que proíbem o entregador de subir até o apartamento para realizar a entrega. Será que regulamentações como essa evitariam o caso que vimos essa semana? O entregador baleado, Newton Ramon, de 25 anos, segue em estado grave. E familiares da vítima estiveram na Assembleia Legislativa do Rio para denunciar a Comissão de Direitos Humanos, que estão sendo ameaçados e com medo de sofrer represálias por parte de policiais militares. Legenda Adriana Zanotto